Uma produtora do Rio de Janeiro resolveu me prestar uma homenagem lá e passamos uma semana comemorando meus 80 anos e eu terminei dizendo, eu digo, olha, vocês não gastem tudo isso não, porque se vocês começam a gastar tudo agora, com que cara vocês vão ficar quando eu fizer 160, porque aí quando foi o ano passado, essa mesma empresa me procurou porque queria comemorar meus 85 anos, eu disse, não senhor, vocês comemoraram meus 60, 70 e 80, agora se comemorar 85, vocês estão me agorando, estou dizendo, esse velho não chegar aos 90 não, é melhor a gente comemorar logo, não senhor, mas foi bem, nessa longa estrada, nessa longa estrada, eu acho que nunca me vi numa situação tão difícil, porque eu tenho que corresponder agora a tudo isso que o presidente disse, e como vai ser, começa por minha voz, que é, como vocês estão vendo, não sei nem eu dizer, a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca, eu tenho essa dificuldade, tanto que fiz uma grosseria com o presidente, me convidou para almoçar com ele, mas se eu fosse, eu ia conversar, e aí não tinha voz mais, e não tinha aula, e esse eu vi as completo, mas ele me compreendeu, me perdoou. Agora, eu achei graça quando ele disse que eu fui advogado, realmente eu fui, mas, que me perdoou, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui, porque eu estou no tempo do direito, no tribunal, mas eu estudei direito por falta de opção, não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não, mas eu não tinha vocação nenhuma, no meu tempo só havia três opções, medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar, ia fazer engenharia, não é o meu caso, eu sou ruim, eu faço uma conta de somar seis vezes, obtenho seis resultados diferentes, todos seis errados, quem gostava de abrir barriga de lagartista de manhã, ia ser médico, eu não gosto também não, e quem não dava para nada, ia estudar direito, era o meu caso. Mas, aí, me formei, e como acontece com a maioria da juventude brasileira, hoje está melhor, mas, eu não tinha emprego, aí, realmente, fui sem advogado. Eu fui convidado por um grande advogado e jurista do Recife, o professor Murilo Guimarães, que depois foi reitor da nossa universidade e, na qualidade de reitor, me convidou para dirigir o Departamento de Extensão Cultural, onde criei o movimento arboreal ao qual o nosso presidente fez referência, mas eu nunca sofri tanto na minha vida, eu fui advogado por quatro anos. Começa o seguinte, eu não tenho uma convivência muito boa com essa aparelhagem eletrônica, não, eu não simpatizo com ela e ela retribui a antipatia. De vez em quando eu gravo uma entrevista todinha, quando vão ver, não sai uma palavra gravada. E outra coisa, eu, para todo canto que eu vou, eu carrego essa caixa de óculos. Outro dia, um jornal do Recife disse, Ariano só assunadirió a modernidade, para todo canto que vai, ele leva o seu celular. Era essa caixa. Eu não gosto nem do telefone comum, quanto mais daquela praga no celular, não é? Aquilo é uma escravização, não é? A gente anda com o telefone no bolso, e para o sertanejo, o próprio telefone fixo é uma coisa meio misteriosa. Eu acho meio mal-assombrado. A gente falando com a pessoa, assim, a pessoa está perto. E aquele, então, que é sem fio, é misterioso demais para mim. Não gosto, não. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu, então, eu não me dou bem nem com o telefone convencional. Eu fico todo atrapalhado para telefonar. E a pessoa, para telefonar para mim, tem que cumprir todos os rituais. Tem que dizer, alô, tem fala. Se não fizer isso, eu me atrapalho. Aí, um dia, eu estava no escritório do doutor Murilo de Marans, desse advogado com que eu trabalhava. E o telefone tocou, eu estava perto. Eu atendi. Em vez do homem dizer alô, o homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano, sua suma. Ele disse, desculpe, não é para aí, não. Aí, eu disse, meu Deus. Ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei naquela agonia. O telefone toca imediatamente. Aí, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo de Marans. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que ele disse que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí, houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando meio atrapalhado. Aí, ele disse, vá chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, ele demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem. Eu disse, Ariano, sua suma. Ele disse, o senhor, o senhor não sabe nem atender o telefone, mas resolveu o problema de direito. Sabe alguma coisa? Eu disse, o senhor, deixa. O senhor não dá para isso, não. Aí, eu disse, é mesmo. Quando o doutor Murilo voltou, eu disse, o doutor Murilo, perdoe. Eu não vou deixar. Eu não quero fazer mais, não. Não quero mais ser advogado, não. Ele aí me arranjou esse trabalho de diretor do Departamento de Extensão Cultural. Para esse, eu precisava.